Eu me chamo Ana Clássia, tenho 33 anos, trabalho aqui na UIF e de auxiliar de serviços gerais. Há dois anos e cinco meses. Eu me casei com 11 anos, fui mãe com 13 anos, fui mãe com 14 anos e fui mãe com 17 anos. Eu fui morar com o namorado, aí engravidei, minha sogra que cuidou de mim e tudo, e viúva com 22 anos. Parei os estudos, parei tudo para viver para os meus filhos. Os três estudam, todos os três, até hoje ainda. Hoje em dia vivo no segundo casamento, não tenho filho do segundo casamento. Esse meu esposo, ele lava os pratos, ele faz almoço, ele arruma a casa. Ele faz tudo para me ajudar. Já tenho um netinho com um ano e sete meses. É ótimo, é uma maravilha, a minha riqueza, meu neto, o amor da minha vida. Se tornou o quarto filho, porque vó é ser mãe duas vezes. Meu filho tem 20 anos, ele depende dele mesmo. Minha filha tem 17 anos, ela depende dela mesmo. E a minha de 15 depende de mim. Aí hoje eu tenho uma filha que tem 17 anos, é mãe também. E hoje em dia ela trabalha, ela estuda, ela faz curso. Hoje ela divide as coisas como eu não podia dividir antes. Antes eu tinha que dividir para poder criar meus filhos, e só vivo com uma em casa de 15 anos. Ela não trabalha, só fica em casa e estuda. E o meu medo hoje é essa minha filha de 15 anos. Ela vai namorar, vai, ela vai casar, vai ter o filho dela, mas eu não quero que ela passe pelo que eu já passei. Quero que ela estude, ela vai estudar, ela vai trabalhar, ela vai namorar e ela vai fazer o futuro dela. Eu converso muito com ela. Meus sonhos que eu tenho hoje em dia é querer fazer um curso para ser vigilante, porque eu já trabalhei muito em segurança. Aí eu não tenho medo. Eu vou realizar esse sonho. É, porque você trabalha no banheiro, tem pessoas que têm preconceito com você, e você trabalha na parte do banheiro, mas eu não me preocupo com esse preconceito com os outros. Tem gente que não quer chegar perto de você, tem gente que não quer falar com você, por causa do carrinho que o povo tem nojo, diz que é uma bactéria, diz que é isso, aquilo outro. Tem muita gente assim que tem crítica contra essas coisas. eu estou cuidando da limpeza do IEF, ainda cuido quando eu chego em casa. Eu me sinto muito bem aqui, aqui é minha segunda casa, que eu passo mais o dia a dia aqui do que em casa. Eu chego em casa, eu vou cuidar em almoço, eu vou cuidar no café, para deixar tudo pronto para amanhã de manhã, mesma rotina, todos os santos dias. Porque a minha filha já deixa a maior parte já pronta, já deixa a casa arrumada, prato lavado, tudo feito, quando eu chego em casa, eu vou cuidar no comer. Só estou com ela no final de semana e também no sábado a partir da tarde, e no sábado também de manhã estou aqui no trabalho. Não tenho tempo suficiente de dar amor, de carinho, de atenção a ela, só a parte da tarde. Todo trabalho ele é digno, né? E eu não tenho vergonha de nada daquilo que eu faço. tudo que me der vontade, assim, de eu achar que eu me senti bem, que eu achar que eu quero aquilo, eu vou enfrentar aquilo que eu quero.